Ó bebê, joga a mãozinha, vai, 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 simoninha, ai coleguinha, vai simoninha, vai simoninha, ui, ai que tudo Eu disse ela veio que é de hoje, eu tô perpendo, ela veio que é de hoje, eu tô perpendo Quer desafiar, não, tô entendendo, mas seu coelho se ativa a voltar As coleguinhas é baile de favela, eu simoninha sou baile de favela Olha a gordinha é baile de favela, que será preparada pra... Mas a simarinha é baile de favela, minha magrinha é baile de favela As coleguinhas são baile de favela, que será preparada pra fuder com a chota, vai, 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 vai Eu disse ela veio que é de hoje, eu tô perpendo, ela veio que é de hoje Mas quer desafiar, não, tô entendendo, mas seu coelho se ativa a voltar Minha banda é baile de favela, minha magrinha é baile de favela As coleguinhas é baile de favela, que será preparada pra fuder com a chota, não vai, 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 vai O que é isso, hein? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.